Onde está você? Onde está teu cheiro que não sinto mais? A tua voz que de minha cabeça não sai E teu longo abraço que me refaz O teu desprezo e a tua raiva me consomem Porque não olha mais pra esse homem Amor Sei que com outro está teu coração E em minhas mãos creio que não a terei mais Querida, desta maneira terei de partir Não apoderei dividir com outro Em seu corpo não mais ficarei Eu não aceito pela metade Querida Te quero inteira juntinho a mim Querida, desta maneira terei de partir Não apoderei Não apoderei dividir com outro Em seu corpo não mais ficarei Em seu corpo não mais ficarei Eu não aceito pela metade Querida Querida, te quero inteira juntinho a mim Amém